E aí, pessoal, tudo legal? Eu sou o Johnny, sou tatuador aqui em Fernandópolis e eu fui convidado para estar fazendo uma arte para vocês que está fazendo o sarau aí da Escola da Transervo. Eu quero agradecer desde já pelo convite, entendeu? E eu espero que vocês gostem dessa arte que eu fiz. Eu coloquei o nome dela de girassol em ecimento. Eu espero que vocês gostem. Dá só uma olhadinha aí, por favor. Um abraço para todo mundo. E aí 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 Obrigado.